O projeto começa com você, Deus está dizendo Porque pra onde você for, o projeto de Deus está sobre a sua vida Tem gente que acha que pra gente ser alguma coisa Precisa se juntar a ela, se juntar a ela Deus está dizendo a outra coisa que tu precisa É ser fiel a mim Porque quando a gente é fiel a ele, ele abre o portão e não tem Ele vira de baixo e coloca em cima Ele desativa A causa que já estava perdida pra tu Mas ele está dizendo, eu sou Deus de casa, estou perdida nesta noite Mas é preciso deixar ser morto Deixa eu chegar lá Deixa eu chegar lá